Hi-ho, 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 from home to work we go. E aí, gamers! Sejam bem-vindos ao mais um Jogo do Filar. Ah, eu sou o Serjão. E eu sou o Penão, Penanão. E nós vamos desenhar o... Galerna! Hi-ho, 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 hi-ho. Em 2013, a Lookout Games surgiu todos com um jogo em S. Sim, muitos boatos circulavam. Um jogo parecido com a Grícola, quase igual, mas que coisa é essa? Mas são anões dessa vez, são anões em cavernas. Mas anões são guerreiros? Anões saem por aí batalhando e minerando? Eu aprendi isso no Senhor dos Anéis. Sim. Mas não, esses cultivam, plantam, fazem fazendinha... Criam animais. Criam animais, fazem filhos, ó. Nem sabia que era... É, agora você vai descobrir como é que faz vir a não. A questão é, o Ulvi Rosenberg, um game designer famosíssimo, ele pegou o Agrícola, que era um dos jogos que tinha muita polêmica, né? Sim, muitos adoravam e muitos odiavam. Serjão, por exemplo. E ele fez uma versão 2.0 desse jogo, ele realmente acertou os detalhes. Mas, Serjão, eu vou te falar que ficou supinto. É, e é incrível, porque ele usa a mesma mecânica, o mesmo estilo. Ele é super parecido, mas completamente diferente ao mesmo tempo, cara. É incrível, é incrível. E esse jogo, ele foi o primeiro lugar na votação do público dos jogos lançados em Essen. E vocês vão entender agora por que que ele é. Fija do jogo, Serjão. Ele é um jogo de 30 minutos por jogador aí. E você pode jogar ele de 1 até 7 jogadores. Mas, de fato, assim... De 1 a 7 anões! De 1 a 7 anões! Mais indicado aí, de uns 4 a 5, né? Sim, 4 a 5 anões é melhor, porque... Sabe como é? Um tem que ficar olhando a porta... A mecânica dele é de alocação de trabalhadores. Clássico alocação de trabalhadores. Mas também tem gerenciamento de recursos. Com certeza. A rejogabilidade dele é muito bacana, porque é um jogo que realmente cada setup muda tudo. Muitas estratégias, as combinações dos prédios. Tudo isso muda muito o jogo. Tem tanto recurso, né? Para você administrar... São 9 recursos, né? Acho que são... Não sei, não contei. Mas é uma cacetada de recurso e muito bem costurado a mecânica. Não é uma coisa solta. Uma coisa bem engendrada. Bom, a complexidade do jogo é uma complexidade mediana, porque o básico é simples, né? É muito simples, né? Você põe o carinha... Põe o trabalhador e você recebe a recompensa. Mas pelo fato dele ter tantas possibilidades, às vezes gera um... Sim, você tem que ver cada construção, tentar seguir um plano e ver tudo isso. Pode assustar um pouquinho algumas pessoas, né? Dá para você jogar até com família, tranquilamente. Muito legal. Ele tem uma sorte quase inexpressiva, porque, como todo bom Work Placement, todas as informações estão na sua frente. Não tem dados, né? Não tem rolar de dados, não tem nada. É, não tem rolar de nada. Não tem nada aleatório. Você tem... Caramba! Pior que esse aqui não é de mentira, não, cara. É. Esse aqui é de verdade. Esse aqui, ó. Esse aqui é... Muito bom. Por isso que caiu, né? A sorte é basicamente inexpressiva, porque, como todo bom Work Placement, você tem todas as informações na sua frente, todos os tabuleiros dos seus inimigos estão abertos. Então, meu, tudo que for aberto, né, depois que são os rounds subsequentes, você consegue com um pouquinho de planejamento e antecipação, nada te pega de surpresa. É, não dá para culpar o tabuleiro, né? Não. A arte. A arte dele. Vou te falar que o primeiro euro, assim, que a gente vai dar... Nota 6. Sensacional. Sensacional. Mereceu tudo. É... Muito bem acabado. Os componentes são excelentes. Cara, os tokens... Ah, o capricho. Capricho. Os vegetais. Ganha pelo visual. Imersão. Você vê a pedra que o cara teve cuidado de fazer. Realmente, assim, parabéns. A diagramação também. Tudo visualmente, apesar de ter muita coisa, é muito bem resolvido. Você consegue identificar as coisas muito bem. Isso tudo... Tudo isso intensifica a experiência de jogo. É muito bom, realmente, esse jogo. Agora vamos descobrir, então, como os anões plantam. Anões. Onde vivem? Como se reproduzem? Vamos jogar caverna. Nós somos anões. Claro. E... Mas também somos fazendeiros. Sim. E também somos mineradores. Sim. Possivelmente guerreiros também. E assoviados. Às vezes guerreiros. Você é mudo. Cala a boca. Então eu vou explicar... Então eu vou explicar pra vocês. Agora aqui, ó. Anões, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos lá. Como um bom jogo de work placement, nós temos nossos trabalhadores. Que, no caso, são anõezinhos. Um casal de anões. 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 Estão, no caso, aqui na nossa casinha, morando aqui feliz na caverna. E, no seu turno, o jogador vai colocar ele pra trabalhar, pra fazer alguma ação. Nós temos várias ações no tabuleiro. Em cada round, uma ação nova abre. Então, no primeiro round... Que interessante. Vamos lá. Vamos lá. Tô tentando aqui, tá difícil. Temos uma ação a mais. Vamos colocar já uma ovelha aqui? Ah, por favor. Faz parte do setup. Vou dar um panorama rápido do que a gente pode fazer. A gente pode extrair pedras. E abrir a nossa montanha. E a gente vai aumentar a nossa montanha. A gente pode coletar madeira. A gente pode pegar mais madeira. Tem vários lugares de pegar madeira no jogo. Pegar recursos variados. Outro jeito de você abrir mais a sua caverna. Pegar comida com minério. Pegar mais minério. Pegar comida. Outro lugar de madeira. Você pode imitar uma outra ação se ela já estiver ocupada. Você pode pegar pedra com minério. Rubi, que é um item valiosíssimo nesse jogo. Eu adoro. Pegar cachorrinho e reformar a sua caverna. Colocar mobília na sua caverna. E pegar... Plantar. Plantar, né? Na verdade, você ara o campo e planta. Nesse round, abrir uma nova ação aqui. Que é fazer cercados. Você pode fazer um cercadinho e pegar uma ovelha. Isso. E fazer uma... Um estábulo. Um estábulo. Gente, o jogo tem muitas possibilidades. São realmente... Não dá pra gente ficar aqui, né? Parando pra explicar cada uma das ações. O importante é dar uma sensação do jogo, né? Então a gente vai meio que jogando e conforme a gente vai jogando a gente explica. Mais fácil. Justo. Muito justo. Tá bom? O primeiro jogador, que sou eu, eu começo já com uma comida. O segundo também com uma comida. Com uma comida. O Paiola, que é o terceiro, por ter o prejuízo de jogar depois, começa com duas... Quem tem pressa come cru, né? Eu esperei mais, deu mais comida. Começa. Então eu vou começar a minha ação de uma maneira muito básica aqui. Eu vou jogar aqui, ó. Eu vou pegar uma ação de supply. Olha lá! Você viu? Vou pegar um de cada. Vou pegar vários recursos aqui. Então uma madeira... Me ajuda aqui a fazer uma madeira, uma pedra... Uma pedra... Um... Minério. Minério. Um de comida... E dois... E dois pontos de vitória. É, dois ouros, né? É, dois moedas na verdade. Nesse jogo, moedas é moeda. Ouro vale ponto de vitória no final. Muitas coisas valem ponto de vitória no final, mas basicamente quanto mais diversificada for a sua... A sua construção, a sua fazenda, a sua caverna. Mais pontos você vai ganhar no final. Se você não fizer algum dos animais ou algum dos recursos, você perde ponto no final do jogo, ok? Então eu estou aqui tentando pegar recursos para construir alguma coisa. Por favor, eu vou escavar a minha caverna. Onde... Aqui, né? Isso, o primeiro. O primeiro. Muito bem, muito obrigado. Então o Sérgio pega uma pedra porque ele está escavando, né? Quando você escava. Estraio pedras. Estou abrindo caminhos pela minha montanha e abrindo espaço para minhas novas construções. Nós temos cavernas e corredores, né? Os corredores você não escava totalmente, você pode depois fazer uma mina lá. Exatamente. A caverna mesmo é um lugar aberto que você pode... Pode fazer suas construções. É um cômodo, né? Você pode mobiliar. Mas veja só, você abriu um corredor em cima de um riachinho. Isso. Por fazer isso, você ganha uma comidinha, né? Comida. Para que serve comida? Você deve estar se perguntando. Nesse jogo, eventualmente, a gente tem que alimentar os nossos trabalhadores, tá? Toda vez que tem uma fase de colheita, que acontece quando tem esses íconezinhos aqui, a gente vai ter que alimentar. Quando acontecer isso, a gente mostra, né? Exatamente. O Sérgio fez a jogada dele. Eu fiz isso. Paiola. Você, Paiola. Eu vou mimetizar a ação do Sérgio. Olha só. Vai escavar também. É um outro tipo de escavação aqui que você tem a escolha. Você pode fazer ou dois cômodos ou um corredor em um cômodo. Qual que você vai? Vou pegar o mesmo tipo de tile. Copiou. E fazer uma ação... Copiou tudo. Copiou tudo. Copiou. 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 Perde ponto. Copiou. Copiou. Eu tenho ainda mais um anão e ele vai fazer algo, né? Eu preciso realmente fazer algo. Tem umas madeiras dando sopa aqui, ó. Opa. Peguei essas madeiras todas pra mim. Pegou madeira. Vocês estão pra pedra, eu tô pra madeira. Sim. É bom sempre diversificar. É, por favor, me coloca no sustenance, onde eu ganho um de comida. Ah, aqui. Um... Uma muda de trigo. Uma muda de trigo. E faço um... Aro um campo. E olha lá, eu aro aqui. E por colocar em cima do outro riacho, eu ganho mais um de comida. Que espertalhão você, hein? Eu sou muito espertalhão. Ah, espertalhão você. Já resolvi o meu assunto de comida. Tudo bem. Que caramba, hein? Eu tô aqui penando. Então, anãozinho, eu vou colocar aqui, pegar o starting player. Focococo. É, muito espertalhão. Então, é o que acontece. Nesse jogo, o starting player fica sempre com o mesmo jogador. Até que alguém pegue essa ação. Muito bom, Paiola. Mais dois or, por favor. E ele ganha também... Dois minérios. Dois minérios. Tá legal. Muito bem. Cara, eu estou impressionado, cara. Fiz 121 pontos. Chupa, Lucas. Vamos lá. Agora, acabou o dia, né? Anoitece. Os nossos anões voltam para a nossa casa. Sairo. Já cumprir. Jogando a Flanine. Jogando a Flanine. From home to work we go. Parararum. Já aqui, Zerjão. Sairo. Hai, ho. O dia avança. Nós abrimos mais uma casinha aqui. Outra ação especial vai acontecer. Olha lá. Fazer... Blacksmith para fazer guerreiros. Podemos fazer armas que permite fazermos anões guerreiros. Certo? Muito bem, nós realimentamos as coisas, né, o tabuleiro indica como você tem que alimentar isso, então a gente vai avançar rápido aqui, porque isso aqui não tem muito sentido ficar avançado, e acabou o setup, bora lá. Paiola primeiro player, vamos lá. Olha só, eu tô com dois or e ali apareceu um negócio de blacksmithing, por que não? Você vai fazer uma arma vagabunda, tá bom. O que que acontece? O Paiola vai lá no ferreiro e fala assim, ó, eu tenho dois minérios. O que você me faz com dois minérios? Eu faço assim, eu faço uma espadinha bem meia boca pra você, tá? Gládio de madeira. E aí a gente dá uma olhada aqui e coloca uma espadinha. Nível 2. Nível 2 em cima dele, né, gastou 2, merece 2. Imediatamente você pode fazer uma missão com essa sua espadinha vagabunda. Uma missão de 3 recompensas. Aqui é a carta de expedição. Dependendo do nível que você entra na expedição, você pode pegar a recompensa. Por exemplo, se você tiver nível 2, você pode pegar trigo, ovelha, mas você pode pegar também todas do nível anterior. Então você também pode pegar madeira ou um cachorro. O que você quer pegar aqui, Paiola? Eu quero pegar uma ovelhinha. Uma ovelha. Certo. Olha só, você não tem cercado. Mas... Porém, nesse jogo você pode colocar até 2 animais na sua casinha. Como é uma missão de 3 recompensas, você pode pegar 3 itens, mas não pode repetir. Certo. Não pode pegar mais ovelha que você quer pegar. Certo. Eu vou então escolher o... Subir mais um depois da expedição. Tá, uma das opções é você melhorar a sua arma, tá bom? Certo. E eu quero uma madeira. Um 3 e uma madeira. Uma madeira. Naturalmente, a cada expedição que você vai, você já melhora o seu nível. Sim. O Paiola resolveu melhorar um extra. Então... Então ele vai pro nível 4. O 4. Legal. Vai lá, Pernitú. Nesse caso, eu acho melhor eu dar uma expandida também na minha construção, ó. Muito bem. Vou aqui na escavação. Pego uma pedra. Justo. É justo. E abro um pouco a minha mina. Vou pegar também... Copiar vocês. Comidinha, né? Uma comida aqui, ó. Uma comidinha, né? Aqui. Sou eu. Por favor, me coloque na... A Forest Exploration. Que eu ganho as duas madeiras mais uma semente de abroba. Ó, minha ovelha tá se sentindo meio claustrofóbica. Vou pegar um pouquinho de... Madeira. De madeira. E um pouquinho de espaço pra ela se divertir nos prados campanários no futuro. Pego uma... Uma comida também. Meu próximo anão... Preciso de uma jogada sábia agora. Preciso realmente de uma jogada muito... Já sei, ó. Eu vou escavar de novo. Ah, muito bem. Ah, escavou, né? Eu vou construir alguma coisa logo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você é muito inteligente. Fiz outro... Olha, olha a minha ideia, Serjão. Você tá percebendo? Você tá percebendo? Lógico. Já tá indo atrás da comida grande ali. Vou na comida grande. Ok? Me coloque no... Slash and burn. Você vai plantar. Eu aro mais um campo. Aro não. Você queimou e cortou. Slash and burn. Tudo bem. Você dizimou. 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 Eu ganho um javali, porque eu... Não, isso se chama porco do mato. Porcoli. Um porcoli aqui. E eu planto as minhas sementes. Seu sabor. Quando você planta, ela... Ela... Você coloca... Trigo, você coloca dois a mais. Abóbora, só uma a mais. E você vai colher na fase, né? De harvest. Quando ele vai crescendo e demora um tempo para as plantas crescerem e tudo mais. Quem que é agora? Agora acabou. Anoiteceu. Volta todos... Volta o cão arrependido. Volta o cão arrependido. Com as orelhas tão fartos. Volta todo mundo. O seu osso ruído. E o rabo. Legal. Mais um. Atenção. No final deste turno, a gente vai ter a colheita. Olha lá. A gente tem que alimentar nossos carinhas. Abriu aí a possibilidade agora de fazer a mina de minério. A mina de minério é um negócio engraçado. Minas de minério. Minas de ore, né? Minas de ore, né? A gente tem que coletar minérios. Minério de ferro. Minério de ferro, provavelmente. Quem que é o primeiro? O Paiola continua sendo primeiro player. O Paiola é o primeiro player. Agora veja só. Seus carinhas estão dormindo aonde, Paiola? Eles estão dormindo... Tem que cair isso na caverna, rapaz. Caramba, cara. Você acabou... Perdeu, perdeu. Perdeu, né? Sério, é uma regra do jogo. Você não pôs na toca, ele perde. A espada piora, enferruja. Só porque eu estou com... É o tempo. Não é, Sérgio? Lógico. Só porque eu estou com um superador. É perigoso. Não, não. Aqui, cara. É guerreiro. Deixa eu explicar. Agora, deixa eu explicar um negócio importante... Ranger. Você não está na RPG, não. O negócio importante é o seguinte. O guerreiro, de maior nível, sempre joga no final. Você não pode... Por último. Então, você primeiro vai ter que usar o normalzinho e tal. Deu para não? Se você tiver, pode gastar um rubi para jogar fora de ordem. Você suborna. Eu não sei direito a temática disso. Você dá um suborno em alguém e fala... Vai, vai na frente. Vai na frente. Tá bom. Bom, eu ia fazer outras coisas, mas ali o rubi está tão tentador. Caramba, esse rubi aí... Tu fala que a gente comeu bola, velho. Eu vou investir numa mina. Ah, eu sabia que você ia pegar isso. Ah, eu preparei. É a sua cara. Eu preparei... Você só pode construir uma mina em cima de dois túneis. Tá? Eu não poderia construir numa caverna porque já acabou. Você já destruiu o túnel. Minar o quê? Então, no túnel ainda tem espaço para minar. Você coloca ela. O que ela faz? Um desses lugares vai ser a mina efetivamente, que é esse lugar. O outro vai ser um túnel profundo, que você pode transformar depois... Uma mina de rubis. Então, aqui eu fiz uma mina de ferro, de minério de ferro. Eu vou ganhar três minérios automático. Olha, que bônus especial para mim. Muito bonito. E eu poderia fazer uma missão, mas eu não sou guerreiro. Não é guerrido? Não, eu não tenho arma, mas vou fazer o quê na missão? Vou morrer. Por favor, a escavação. Qual delas? A primeira. Primeira? Vai lá, escavou. Vamos pegando aqui, parabéns. Eu vou fazer uma mutreta. Agora, eu vou utilizar dois rubis dos que eu peguei, afinal vieram fácil. Easy come, easy go. Eu vou gastar um dos rubis para trocar por um terreninho verde. Então, vamos lá. O rubi, ele é tipo um coringa no jogo. Você troca ele por um monte de coisa. Então, sei lá, animais, você pode plantar, você pode fazer um monte de coisa. Se você pegar um rubi mais uma comida, você troca por uma vaca. E dois rubis, você poderia escavar a sua caverna aqui. Muito bem, Paiola. Mas é lógico que eu vou fazer isso por um simples motivo, né? Porque eu vou trocar isso aqui por outra madeira. Será que vale a pena? Não sei. Dá uma madeira para mim. Um rubi por uma madeira. Vale super, Paiola. Parabéns. Vale super. Guta a troca. Porque aí eu faço isso aqui, ó. Apago quatro madeiras, pego um cercadão. Peraí, peraí. Onde estão esses subs? Você já pagou o quê? Paguei dois aqui, ó. Toma essa. A câmera está aí para comprovar. E aí eu vou pegar... Fazer um cercado grande. Cercadão. Olha só que jogada extraordinária, eu diria, Paulo. Mais uma pedra para pegar uma Habitations para minhas ovelhas. Um estábulo. Um estábulo, rapaz. Habitation. E aí eu pego essas ovelhinhas velhas que estão aqui para elas procriarem com a minha outra ovelha. Ô, louco. Que jogada ousada. Ousada. Olha só. Esse cercadinho, ele guarda até quatro animais. Mas... Porém, quando você coloca um estábulo, ele dobra a capacidade. Então, aqui cabem até oito ovelhas. Sou eu de novo, né? E você. Muito bem. Eu sinto que eu estou muito atranho nesse jogo. Então, eu preciso de comida que tenho que alimentar os meus carinhas. Vou jogar aqui. Olha que jogada fácil. Duas comidas e mais um arado. Trigo. Um arado. Um trigo. Trigo. Vou arar. Ah, finalmente eu fiz alguma coisa boa nesse jogo. E quando eu aro, eu ainda vou pegar mais uma comida porque eu estou no riachinho. Muito bem. Fácil, fácil. Boa jogada. Boa jogada fácil. Beneitou. Obrigado. Me coloca em How's Work. Eu ganho um cassouro. Ah, cachorro. É o cassouro. O cachorro é o único animal do jogo que pode ficar em qualquer lugar. Pastorear ovelhas. É, você pode inclusive usar ele para pastorear ovelhas. Eu vou fazer um Furnish My Caverns. Vou pagar aqui duas pedras e uma madeira e pegar o Blacksmith. Então vamos olhar um pouco aqui esse tabuleiro. Aqui a gente tem um monte de construção. Não dá para a gente explicar todas, galera. Vocês entendem, né? Muita coisa. E cada uma vai dar um benefício. Então o Sérgio está o quê? Investindo em fazer forjaria. Ele pagou uma madeira, duas pedras e agora tem um benefício. Fala o benefício aí. O benefício é, eu já pego automaticamente dois minérios. E toda vez que eu for forjar uma arma nova, ou seja, fazer um guerreiro, eu já tenho um desconto de dois minérios. Porque você é ferreiro, né? Eu sou ferreiro. Você não precisa pagar para ninguém fazer. Exatamente. E aí ele tem que colocar em algum lugar. É, eu posso colocar em um dos meus três salões aqui já abertos. Vou colocar aqui no fundinho para ninguém ficar invejando a minha ferraria. Só uma coisa. É, as construções, a maioria delas no final do jogo dá ponto de vitória, que é esse escudinho aqui também. Então é bom investimento. Acabaram os turnos, os anões voltam. Vamos lá, todo mundo. Hi-ho. 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 nochmal? E bem, ele significa assim, vamos colher, né? Colheita. A colheita. A colheita é o momento bom e ruim. E ruim. Primeira fase você colhe os grãos. Só eu tenho plantação. Engakanho tem aí�. Colheom. Colhe jovem aí, abóbora um mal randomized. Agora, a segunda fase nós alimentamos nossos anões. Duas comidas para cada anãozinho. Caraca, então eu... Olha, eu já tinha minhas quatro guardadas aqui. Por, por sorte eu também consegui alimentar. Já paguei? No caso que você não consegue alimentar, você tem que começar a vender coisas E mesmo, se você mesmo assim não conseguir, você tem que mendigar Aí você pega o emprestimo Não, você é mendiga, cara E a terceira fase é os animais reproduzem Se você tem um par de animais, nasce mais um O pai, olha só, ele ganha uma ovelhinha nova Nasceu Ainda bem que eu vim nessa Nasceu mais uma ovelha Acabada essa fase, o round se inicia novamente Sim A próxima ação, ela já está fixa aqui É pra gente já se programando, né? É, você pode fazer filhos, né? Ou fazer um dwelling para o seu novo anão É, que é uma casinha Vamos lá, a gente vai repor aqui as coisas Rapidamente Fast forward Mas se eles avançarem de verdade vai ficar ridículo Vai ficar muito engraçado E é isso aí Tudo certo Vamos para o próximo Nesse round, a gente já sabe que a gente vai pagar um de comida para cada anão Posso ir? Vai, primeiro o seu anão normal Meu anão normal Eu vou escavar então essa caverna Pegar duas pedrinhas E pegar um tile duplo aqui Olha só que ação fácil essa, hein? Essa aqui foi tranquila, hein? Ela vai querer fazer a mina Olha só A minha ação vai ser Essa aqui, ó Eu vou Fazer um furnish Pegar um cachorrinho primeiro Muito bem Fica aqui Eu vou Como chama isso? Furnish? Furnish Você vai mobiliar Vou mobiliar a caverna Eu vou pagar quatro madeiras Opa E três pedras E três pedras Para fazer um duelen Nossa, pena Vou fazer uma morada Estou esperando Minha mulher está grávida Ah, que bonito Me dê os presentes Parabéns, parabéns Aceito um trigo Não, não Não, não Aceito uma pedra Eu já dei aqui, ó Tá bom, gostei dessa Eu já dei um presente Dei um parabéns Gostei dessa É sua mesmo? Tá, uma picareta nova para você É para combinar com você Eu posso usar ela? Não, não Seu filho vai nascer Para ele ficar ainda Me coloca, por favor Fazer uma mina de ferro Toma essa, Paiola Peguei três Mais três minérios E pegue uma mina Para mim Ah, que bonito Vai fazer a mineraria Que caverna mais bonitinha Olha, que arrebentou até Eu vou fazer uma missão Então, para que todos vocês Faça missão, cara Paiola, você está com umas ações Acho que a gente está jogando errado, né, Sérgio? Não sei Eu estou jogando do meu jeito Pegou cinco madeiras E ainda vai poder fazer uma missão De uma recompensa Você está no nível quatro O que você vai pegar? Eu vou querer uma abóbora Uma broba Tá bom, pegou Você completou a missão, né? Então, parabéns Evoluiu um nível Sua espadinha melhorou Opa Sou eu, né? Eu vou Veja só A minha mulher grávida Ela foi lá para a parideira Nasceu A não parideira Veja só Esse lugar aqui Ele é Ou você nasce, né Ou você cria filho Ou você faz um Um dueling Ou uma moradia Uma moradia Eu quero filho, então Aí o que acontece? Nós temos aqui anões extras Que a gente pode ir conseguindo Nascer no grande jogo Colocam aqui em cima Para mostrar que nasceu Nasceu o bebê Muito bem, parabéns Obrigado, obrigado Vou para o ferreiro Eu já tenho 5 wars aqui Como eu tenho desconto de 2 Eu vou fazer um cara nível 7 já Caramba Olha isso Tá vendo, Paula? O cara Ele nem fez missão Já tá na frente Olha lá Parabéns para ele, né? Fez o nível 7 Muito bem E já vai para a missão Estreia a arma Fazer a minha missão 3 recompensas Eu vou querer Um burrico Para ficar na minha mina A mina pode carregar até um burro, né? Isso Porque ele tá trabalhando Faz sentido 2 moedas E vou pegar mais uma à prova E você, parabéns Evoluiu sua arma Foi para o nível 8 Foi para a sua missão Essa fase aqui não é colheita É só alimentação A gente tem que pagar 1 de comida para cada anão A gente pode converter Muitas coisas em comida nesse jogo Então, olha só Um cachorro E o dinheiro vale 0 comida Você não vai comer cachorro Não é coreano Aqui você tem Ovelha, burro Trigo E 2 moedas Você pode Alimentar 1 Ou 2 moedas Tem um monte de jeito De ganhar comida Eu não tenho comida suficiente Para alimentar os meus carinhas Eu só tenho 2 E como nasceu um filho Eu preciso alimentar mais um Então eu vou converter 2 moedas Por 1 Por mais uma comida Eu alimentei Aqui, ó Feliz Muito bem Você, Sérgio Eu vou Só dar a minha abóbora Que ela dá 2 de alimentação Eu só tenho 2 anões Então Olha que fácil E eu pago uma ovelha E uma comidinha De boa Ok Comeu a ovelha No final dessa fase Tem colheita A gente vai ter que alimentar Nossos anões Dois para cada E abriu aqui Uma cartinha Para você fazer burro A fazenda de burro Olha, eu vou Utilizar um pouquinho Da Da cabeça Vou pegar 2 Comida Um trigo Um tigro Fazer um campo verdejante E ganho um porquinho Num processo Não, não vou jogar fácil não Eu vou arriscar Vou arriscar Vou arriscar Arrispou Essas madeiras É o que eu faria Mais uma abóbora Eu estava olhando para aquele tile Ah, mesmo? Então eu joguei bem Estava olhando para ele Por favor, me coloque ali no ore mining Vou minerar Minérios Nossa, você quer fazer muita coisa Ah, sim E eu ganho 2 Porque eu já tenho Uma mina Por ter a mina Você minera mais Faz sentido Eu vou fazer Uma mina ali Ganho 3 ore Faz mais uma aventura Double ainda Sim Eu sou nível 5 É Certo? Eu vou querer Mais um porco Porque eu tenho espaço Aqui na minha coisa Uma preda Avelui seu carinha Minha vez Vou jogar aqui, ó Jogo fácil, Sérgio Para plantar É isso aí Primeiro eu aro aqui Vamos tentar alimentar De uma maneira mais consistente E já planto Uma broba E um trigo Você, Sérgio Sou eu A minha pessoa Cara, mas esse jogo está legal, cara Está divertido, a gente está jogando bem, velho Vou pegar Não, aí você me prejudicou Pegou várias comiditas Você acabou comigo E o starting player E mais 2 minérios Aí você acabou comigo, Sérgio Eu não tenho mais nada para fazer Tá, eu tenho uma ultimação Agora eu tenho que pensar De veras Porque eu preciso alimentar Muita gente Demorou Tem que alimentar 6 Eu vou ter 1, 2, 3 Preciso de 3 comidas Ou uma cachapatória Incrível aqui Posso pegar rubi É isso Jogada certa, Sérgio Por quê? Eu vou fazer um cercado pequeno Duas madeiras E vou pegar as duas ovelhas E elas vão ficar Não vou pôr no cercado Sim, o cachorrinho pastoreia O cachorrinho fica pastoreando Até duas ovelhas Porque um pastor você pode fazer Com essas ovelhas Eu garanto minha comida Acho Espero eu Voltam então os aventureiros Os trabalhadores Suas casas É interessante Vou até rapidamente Mostrar como o jogo Permite diferentes estratégias Eu fui para fazer Rápido Filho Para ter mais trabalhador E consegui plantar aqui Ovelhinha O Poela já foi uma estratégia Rápida de conseguir animais Ele está bem de animal Que vai alimentar ele bem Conseguiu uma mina E aí ele tem muitas possibilidades O Sérgio conseguiu plantar muito rápido No jogo E agora ele está evoluindo Principalmente vai conseguir Guerreiros fortes Porque ele pegou o blacksmith Quer dizer Realmente o jogo é bem aberto Agora a gente vai para o harvest Para a colheita Sim Primeira fase Nós colhemos os vegetais Segunda fase A gente alimenta Nossas pessoas Eu tenho que alimentar 6 Eu alimento 4 Que beleza Trigo eu deixo Cada ovelha alimenta 2 E a abóbora 2 Consegui aqui Matei tudo né Você alimentou 4 Não Mais a abóbora A ovelha alimenta 1 só Ah rapaz Nossa Então já me ferrei Então deixa eu voltar Minha cena Eu estou com um problema aqui É muito complicado Porque eu vou matar 2 ovelhas Ganho 2 Uma abóbora mais 2 Dá 4 Mais o trigo É 1 só 5 Então agora eu vou precisar Me indigar Eu fiz as minhas contas Erradas Achei que a ovelha Me alimentava 2 Então Eu vou dizer que é a primeira vez Que eu vejo você fazendo isso Nesse jogo É verdade Eu acho que no agrícola A ovelha não é 2 Não lembro Não sei Eu tive que me indigar Isso vai me dar Menos 3 pontos de vitória No final do jogo Cara Primeira vez que eu não alimento Paguei 4 Mais 2 Isso Muito bem Terceira fase do harvest É a reprodução Aqui o Sérgio não tem O paiola reproduz Uma ovelha Reproduziria um porco Porque ele tem um par Porém não tem onde você pôr esse porco Onde que vai pôr? Ele nasce e sai correndo O porco não Aqui ó Já era Já era Já era Então o Lich Não nasceu Não nasceu Prefeitos práticos Então gamers Eu acho que deu pra vocês entenderem bem Como é a mecânica do jogo A gente pode encerrar por aqui O jogo prosseguiria os últimos rounds Todos os rounds Da mesma maneira Abrindo Tem harv Já ficando mais difícil alimentar Porque a colheita vai acontecendo mais rápido E vai aumentando o número de anões Exatamente Então assim Você tem que controlar bem os seus recursos Quando aumentar a família Onde colocar Cara é um jogo muito legal Muito bom E no final Depois se acabar a última A última carta Que tiver a última colheita A gente vai pontuar Como funciona a pontuação nesse jogo Cada animal vai te dar um ponto de vitória Cada anão que você tiver Vai te dar ponto de vitória Você vai ter ponto de vitória Pelos prédios especiais Que você vai construindo no final do jogo Você pode construir prédios Que pontua por pedra Por minério Por mais anão Por guerreiro Por um monte de coisa Você perde ponto pra cada espaço Não usado no seu tabuleiro Você ganha ponto por construções Você ganha ponto por cercados Cara É uma coleção de pontos Que você pode ter no final do jogo E aí você soma isso Quem tiver mais ponto ganha Isso aí Anõezinhos felizes Mineirando Hi-Ho pra vocês Aêêêêê Eu sou mudo, eu não posso Eu esqueci que eu sou mudo Um cara que foi Ninguém sabe Bom gamers como vocês puderam ver O Caverna é um jogo realmente elegante E muito envolvente Melhor do que isso, ele é muito gostoso de jogar Sim, as horas passam e você não percebe Cara eu nunca pensei que o Sergião estaria falando isso Nem eu, nem eu É surpresa Você lembra a primeira vez que a gente jogou Ele começou a explicar as regras Eu falei, não, eu tenho que alimentar a gente O Sérgio fez menos um ponto no Agrícola Menos um Bom, enfim O legal do Caverna é que ele tem uma temática muito bem trabalhada Cara, é tudo muito bem As boas sacadas Os corredores que viram minas Que depois você pode escapar mais e vira mina de rubi Cara, é muito bom Ele é um work placement único Ele é uma experiência completa É um jogo que você, mesmo sem vencer Só a experiência de jogar E ir montando suas coisas já vale Cara, todo mundo gosta Todo mundo que eu já joguei A vontade do Agrícola Sai com aquela experiência Então essa diferença do Agrícola Que causava um mal-estar em algumas pessoas Não existe, pelo menos Não percebi E por isso, jogue fora o Agrícola Sério, é sério Eu tenho o Agrícola, não abri nunca mais o Agrícola Fazer o quê? Vamos lá? Heavy gamers, eurogamers, estrategistas Esse jogo é pra você Party gamers e dicey rollers Esse jogo não é pra você Jogo rápido, peninha Pro Elegante, imersivo e completo Os contas deles O setup e o abastecimento é demorado E o tamanho pode assustar pessoas Vamos às notas, né? Vamos às notas Caralhão Eu vou deixar você primeiro fazer as honras Porque é o seu tipo de jogo Tá bom Eu dou, por tudo isso que a gente já falou, né? Não tem outra nota Que não seja dois Pra ele Mas perceba que um é uma abóbora E o outro é um trigo Aí você planta Então multiplica Aí você planta E vira cinco E chegou o derradeiro momento Ah, não Que até eu esperava Que nota eu vou dar ao cabelo Agora eu quero ver Eu fiquei muito na dúvida dos seis Fiquei ali no meu limiar E eu não sabia Esse é um jogo muito polêmico para a minha pessoa Essa nota é uma nota Eu bem sei Que surpreende até a minha pessoa Porque realmente não é meu tipo de jogo Mas Não tem como Eu não recolher Três minérios Mas como eu tenho mina Eu recolho Dois minérios adicionais E Merece Não acredito Acreditável Pra você que ainda não conhece O portal Redomanete Mas totalmente Pra você que não conhece Nada Redomanete Você realmente Arraque as suas barbas Se você está fazendo errado Você está jogando errado Redomanete é um portal Deboardgames Tem tudo Informação Notícias Entrevistas Ludocast Que é um podcast inscrito Sistema de leilão Pra você jogar Vender seus jogos Comprar jogos novos Biblioteca de jogos Cara, sei lá Completo Entra lá E se divirta E tem o Emerson Voz de tacora rachada Só pelo Emerson A compensa tudo E é isso aí, cara A gente fica Curta a nossa página Compartilhe, por favor Ajuda o nosso trabalho A gente se divertir muito Fazendo isso aqui pra vocês Até a próxima Beijo do anão gordo Uuuuh Oi, meu senhor Oi Oi, senhor Oi Oi Vai falar Eu acho que ele fez Uma fazenda bonita aí, hein É, fez A fazenda tá tudo Brotando já Já o lugar tá tudo Proqueando Tá tudo beleza aqui Hoje tem que ter Visão negócio Expandir seu negócio Mas por que expandir? Expandir pra eu já Escavernei tudo aqui Tem umas terras bonitas ali Vendo baratinho Mas eu não tenho mais dinheiro, ó Eu tô tentando Minerar o metal, ó É granito É basarta Dá pra tirar coisa É basarta É burro não ouvir Que eu falo é baratinho É baratinho É baratinho Eu já gosto, né Tem uma manchão ali, ó Mansão? É, uma manchãozinha bonita Mas onde é que é essa manchão? Olha logo as colinas de Danwich ali, ó Mas depois das colinas não fica aquele cemitério indígena? Você acredita nessas coisas, Dom? Não é que eu acredito, mas sabe como é que é, né? Por que a gente não vai explorar umas mansões da loucura? Bom, gamers, como vocês puderam ver, o Agricola é um jogo realmente muito elegante e envolvente Cara, ele é gostoso de jogar, né? Sim, as horas passam e você não percebe Exatamente, ele tem ótimas sacadas, até mais que é muito bem trabalhado É, tudo, né? Como eles pensaram, as minas... Agora eles falam o Agricola É caverna Só o Paiola reparou Só o Paiola de sete pessoas reparou Bom, gamers, como vocês puderam ver aí, o Agricola realmente... AAAH!